E aí, aqui é o Leo, e nesse vídeo algumas promoções bem tops que a Play Store está fazendo. E se você é YouTuber, precisa clicar no link que eu deixei aí na descrição e também aí nos comentários. Bom, é o seguinte, tá rolando algumas promoções bem legais aí na Play Store que vale a pena você conferir e aproveitar. Vou recomendar aí alguns apps muito legais que você pode baixar de graça, mas normalmente você teria que pagar um valor aí bem alto. Uma coisa bem legal que a Play Store está fazendo ainda, para quem não viu, é dando um crédito de R$3 a R$20, tá? Você entra na sua conta e faz o resgate desse dinheiro e pode utilizar na compra de aplicativos, de jogos e de itens em jogos. Por exemplo, você joga PUBG, joga Fortnite, joga Free Fire, você pode pegar essa grana e comprar skins nesses games, é realmente bem legal. Na descrição tem o link aí mostrando como você vai fazer o resgate dessa grana na sua conta. Tem outro link também de uma promoção que está rolando na Amazon, a Mi Band 3, um smartwatch aí, ou um relógio inteligente bem bacana, tá? Com muitos recursos, é um preço bem interessante, R$147 em até 4x sem juros. Links aí embaixo. Em relação à promoção que está rolando, tá? Vou deixar passando aí alguns prints. Está rolando um aplicativo bem legal de galeria, que você consegue colocar senha na sua galeria de fotos. Funciona também em outros apps, aliás, qualquer app do seu Android, você consegue colocar senha no WhatsApp, senha no Facebook, senha no e-mail. Então, coisas que você, vamos dizer assim, quer uma certa privacidade, sei lá, às vezes empresta celular para alguém e não quer que essa pessoa mexa no seu celular, você coloca a senha. Simples. Esse aplicativo, ele é muito bom, porque não tem propaganda, não tem nada, ele custa em torno de R$17, tá? Tem uma nota excelente de R$4.6 e na promoção você leva de graça, vale muito a pena baixar. O outro que é bem interessante, ele tem uma nota bacana também de R$4.7, custa R$14 normalmente e você consegue fazer aí a extração de qualquer app do seu Android. Então, por exemplo, você tem um aplicativo muito legal, mas que você não encontra mais o link para download, algo assim, e você quer passar ele para o seu amigo. Você consegue extrair o APK que está instalado no seu Android, mesmo o aplicativo que foi instalado pela Play Store. E aí você manda o APK para a pessoa, ela faz a instalação e usa o mesmo app que você. É apenas um exemplo do que dá para fazer com esse app. Então, vale muito a pena baixar esse também. Esses dois foram dois exemplos, tá? Tem uma lista aí com mais de 50 aplicativos e jogos na promoção. Vou deixar o link na descrição para você baixar todos esses apps, todos esses jogos. Vai ter os links aí também daquela outra promoção de crédito que a Play Store está fazendo, link para quem tem canal, link para quem quer comprar a Mi Band. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.